Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí, nesse vídeo eu quero passar para vocês a respeito de depreciação na contabilidade. Bom, meu nome é Wesley Rocha, quero pedir para você, se você gostou desse tema, se você gostar desse vídeo, já deixa um joinha aí, comenta aqui abaixo sobre algum conteúdo específico de contabilidade que você gostaria que a gente falasse, a gente vai fazer a gravação aí desses vídeos, tá bom? Bom, os aspectos relacionados à depreciação que eu quero passar aqui, é especificamente de que? Porque já tem alguns mitos aí na contabilidade de que, por exemplo, empresas do simples não precisam lançar a depreciação porque não interfere nada no resultado, só que interfere no resultado contábil, né pessoal? Então, para começar, depreciação para todas as empresas, todos os tipos de empresas, todas as tributações de empresas, ok? Não existe essa informação de que depreciação não se faz para a empresa X ou Y, é assim, se a empresa tem um ativo imobilizado, ela vai ter que fazer a depreciação. E quais aspectos a gente tem que observar em relação à depreciação? Primeiro que, assim, a taxa de depreciação, né? É muito comum no mercado de contabilidade se utilizar das taxas que a Receita Federal propõe lá, né? Então, por exemplo, para veículos tem 20% ao ano, para máquinas e equipamentos é 10% ao ano, entre outras aí que a gente tem. Só que, pessoal, quando a gente fala de contabilidade, né? E quando a gente fala de depreciação, a gente está falando de contabilidade, nós temos que observar os CPCs, né? Os CPCs, para quem não conhece aí, é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e ele que define as regras de contabilidade no Brasil. Então, a gente muitas vezes se amarra muito no que a Receita Federal coloca como se a Receita Federal legislasse em matéria contábil, tá pessoal? E em alguns aspectos tributários ela pode fazer ajustes ali, na depreciação é uma dessas matérias onde tem ajustes, mas quem manda em contabilidade, quem legisla em contabilidade não é a Receita Federal no Brasil, perfeito? Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer? Quando a gente fala de depreciação, a gente está falando de um item do ativo mobilizado e quando a gente vai calcular a depreciação, né? Para saber o valor da depreciação de qualquer item, a gente tem que saber qual é a vida útil desse bem. Vejam que em nenhum momento eu estou falando de tributação aqui. Então, qual é a vida útil? Vamos supor, nesse exemplo do carro que eu coloquei aqui para vocês, a Receita Federal diz que você deve depreciar 20% ao ano, portanto, 5 anos. Só que qual é a vida útil desse carro, por exemplo? A primeira pergunta que você tem que fazer quando uma companhia adquirir um veículo. Por quanto tempo aquela companhia pretende utilizar aquele veículo? Vamos imaginar aqui que essa companhia fala que pretende utilizar aquele carro de dois anos e depois de dois anos vende esse carro e aí compra um novo carro, porque esse de dois anos girando ali todos os dias, esse carro vai ficar desgastado, talvez comece a gerar manutenção demais. Se a gente está falando de um período de uso de dois anos, contábilmente falando, a depreciação deveria ser feita 50% ao ano, pessoal, não 20% como a Receita Federal fala. Só que por que as pessoas costumam não obedecer, então, essa regra contábil e fica de olho mais na regra fiscal? Porque isso dá trabalho, naturalmente dá um trabalho. Então, se eu falar de uma depreciação de 50% ao ano, eu posso fazer, não é ilegal fazer, eu estou atendendo lá o que o CPC pede, que é olhar a vida útil do bem, só que eu vou ter que fazer mais um ajuste para fins de apuração de imposto. Então, imagine você que essa empresa de lucro real, por exemplo, se você cuida de empresa de lucro real aí, você sabe que a contabilidade tem que ser muito bem amarrada, documentada. Então, só que para efeitos de tributação no lucro real, a despesa com depreciação deve sim ser o que a Receita Federal coloca. Ou seja, veículos, eu só vou poder depreciar, olha que coisa, pessoal, só vou poder depreciar esse veículo que eu vou utilizar em dois anos, 20% ao ano. Aí você fala, ué, mas aí você não tem, não vai ser onerado, o contribuinte não vai ser onerado? Pois é, pessoal, é a regra que a Receita Federal colocou, é isso que a gente tem que fazer. Então, se eu depreciar 50% ao ano, porque é com base na vida útil, 30% desse valor, de 50%, 30% desse valor, eu vou ter que fazer uma adição lá no LALUR oferecendo para tributação. Olha que coisa complicada, né? Receita Federal intervindo aí na contabilidade das empresas no Brasil. É assim, infelizmente, tá? Agora, não é porque dá trabalho fazer mais esse controle, eu sei que tem quem trabalha com contabilidade, eu fiz isso por muito tempo na minha vida, faço até hoje, tem muitas coisas para fazer que a gente não vai fazer, né? Sei que muitas pessoas falam, ah, é mais cômodo pegar a taxa da Receita Federal porque a gente tem que fazer esses ajustes contábeis. Pessoal, mas aí fica errado, né? Qual é a qualidade da demonstração contábil que você está apresentando? Gostaria de deixar essa reflexão aqui para vocês. Mais um tema relacionado aí ainda à depreciação é relacionado ao valor residual. Então, muitas pessoas que a gente tem conversado por aí, se a gente pergunta, tá, você está tratando aí os itens na contabilidade com ativo imobilizado, que é aquele bem corpóreo que você não tem intenção de venda e é utilizado nas atividades da empresa, mas como é que você trata a questão do valor residual? E o valor residual nada mais é do que o quanto eu espero recuperar desse ativo, monetariamente falando, ao final da vida útil dele. Voltando nesse exemplo do veículo, né? Daqui a dois anos, quando eu pretender trocar esse veículo, eu vou vender esse veículo. Por quanto eu pretendo vender? Daqui a dois anos, vejam, no caso de veículo, é razoavelmente fácil fazer essa compra, né? Porque nós temos uma tabela de precificação dos veículos, nós temos ideia, dá para buscar no mercado, por exemplo, um veículo usado do mesmo ano, o mesmo modelo, e ter ideia de preço. Mas isso é complicado quando a gente fala de outros bens, como uma máquina, por exemplo. Então, imagina que uma companhia, uma indústria, gastou um milhão numa máquina X lá para fazer um produto, para ela vender. Ela gastou um milhão, né, com todos os gastos e coisas relacionadas a essa máquina para deixar ela em funcionamento. E na hora de determinar a vida útil dela, vamos supor que a companhia determinou que vai utilizar essa máquina por oito anos, vai? Então, ela já sai da taxa de depreciação, porém, quando você perguntar qual é o valor residual, daqui a oito anos, quanto você espera recuperar dessa máquina, é um valor difícil de você determinar. Então, o empresário acaba fazendo ali uma estimativa do valor, porque ele tem mais conhecimento do que isso, inclusive, isso não é o contador que deve fazer, e ele te passa ali, olha, eu paguei um milhão, daqui a oito anos essa máquina já vai estar usada, muitas vezes já com várias peças trocadas, não sei se com a mesma velocidade de produção, eu espero recuperar ali, sei lá, cem mil reais para mim, tá bom, depois de oito anos de uso dessa máquina. Beleza, nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, se cem mil reais for recuperado, for o valor recuperado dessa máquina daqui a oito anos, esse cem mil reais é o valor residual. E olha que coisa agora, pessoal, o valor residual de qualquer ativo imobilizado não se deprecia. Vou repetir, hein, o valor residual de qualquer ativo imobilizado não se deprecia, ou seja, se você está pegando uma máquina aí, fazendo a contabilização dessa máquina e aproveitando 100% da depreciação, quer dizer sim que para a Receita Federal, uma parte pequena daquilo ali, que é o valor residual, se você estiver usando para efeitos de tributação, de depreciação, não é dedutível. Olha que coisa, né, a gente fica muito na mão da Receita Federal por conta dessas regras. Então a gente tem que primeiro, sabe que todo ativo imobilizado, eu disse todos, pessoal, tem sim valor residual, e que o valor residual você não deve depreciar. Coisa linda, né, que a Receita Federal cria para a gente. Mas enfim, é isso que eu queria passar nesse vídeo aqui para vocês. Vejam as taxas de depreciação de acordo com a vida útil, não de acordo com o que a Receita coloca. Obviamente que isso vai gerar um trabalho a mais de fazer os ajustes ali e também observem com muita clareza essa questão do valor residual, tá bom? Agora é isso que eu queria passar nesse vídeo aqui para vocês e eu te vejo no próximo vídeo.